Capimari representando o histórico do Amapá, do PSB. Senhor presidente, saúdo a mesa em nome da deputada Josi, da Ilda e da Marivalda. E em nome dos três eu saúdo a esse batalhão imenso de agentes comunitários de saúde e endemias. Bem-vindos a essa casa. Os agentes comunitários de saúde e de endemias têm o meu apoio e do PSB, meu partido. Queremos a PEC 22 de 2011, que já está pronta para ser votada por esse plenário, entre na pauta e seja aprovada com rapidez. Esta é uma luta dos agentes de saúde e endemias que vem de longa data, coordenada por Ruth Brilhante, brava líder e presidente da Confederação Nacional dos Agentes de Saúde, que nos deixou precocemente. É uma peregrinação por dignidade e reconhecimento, por justiça com essa categoria, que acompanho desde meu primeiro mandato parlamentar. Em memória à homenagem à querida Ruth, vamos aprovar a PEC do companheiro Valteni Pereira, que institui o piso salarial de R$ 1.600,00. Depois de aprovada essa PEC pela Câmara e pelo Senado e da sua promulgação, nenhum município brasileiro poderá pagar aos agentes de saúde e endemias remuneração menor do que essa. Hoje o piso é R$ 1.014,00. Se tivesse tido reajustes da inflação a cada ano, estaria em R$ 1.600,00. Então, não se quer favor, se quer justiça. E não podemos aceitar que se faça economia negando a justa remuneração a esta categoria. No Amapá, são cerca de 500 agentes comunitários. No Brasil, são milhares que levam saúde pública para... Sem os agentes de saúde e de endemias, a prevenção e saúde seria menor, precária. E o acompanhamento das pessoas como cidadãos e cidadãs, o direito ao cuidado de saúde não existiria. Contem conosco os agentes comunitários de saúde e de endemias. Vamos, com urgência, aprovar a PEC 22 de 2011. Um grande abraço. Bem-vindos a esse congresso.